Você não sabe como fazer para consultar um CNPJ? Está com raiva porque não sabe o que vai fazer e não acha informação nenhuma pela internet? Está com medo que não consiga efetuar a consulta do CNPJ de maneira correta? Calma, fica tranquilo porque nós atualizamos aqui para te ajudar. Mas antes pessoal, já vai deixando um like, se inscrevendo no canal, isso é muito importante para nós, tá bom? Vamos lá então, vamos começar o vídeo. Você está com problemas com a consulta do CNPJ? Calma pessoal, fica tranquilo que esse vídeo da Atualizo é para ajudar vocês com isso, vamos lá. E a primeira coisa é a gente entrar no site oficial, receita.economia.gov.br Bom, e o site, ele vai ficar mais ou menos bem assim como eu estou mostrando para vocês, viram só? Vamos lá, vamos continuar então. Na tela inicial, vamos clicar em CNPJ. Arrasta a tela um pouquinho para baixo, vai ver um monte de imagens. Tu vai clicar bem onde diz CNPJ. Eu vou te mostrar onde é que fica, vai ficar mais fácil, vai ficar bem aqui nessa setinha azul. Agora vai aparecer uma lista que você vai escolher. Clique em consultar comprovante de inscrição e de situação cadastral no CNPJ. Olha a imagem ao lado. Viram só? Você vai clicar bem aqui onde eu estou te mostrando, viu? Na tela sequi, mostra como você pode consultar. Vamos escolher a opção atendimento pela internet. Observe agora a próxima imagem que eu vou te mostrar. Eu vou abrir aqui na tela. Essa aqui, ó. É bem aqui nesse retângulo vermelho. Agora você vai ter que inserir o CNPJ que deseja fazer a consulta e faça o capture. Vamos te mostrar onde deve colocar o CNPJ. Ó, tá vendo aqui? Bem nessa setinha vermelha. Você vai digitar todo o número do CNPJ. Se você colocou o número correto, vai aparecer um documento com o CNPJ e várias informações a respeito dele, como a situação cadastral, telefone, e-mail. Bom, igualzinha essa imagem aqui, viram só? É isso aqui que vai aparecer no final. Bom, pessoal. Eu espero ter ajudado vocês. Agora é a hora que a gente precisa da ajuda. Deixa um like, se inscreve no canal, compartilha, comenta. Isso é muito importante para a atualização continuar crescendo. Muito obrigado e até a próxima. Um abraço, um abraço, um abraço, um abraço.